Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito a sua vida e de toda a sua família também. Nós estamos nesta fé. Propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para 2016? Você não tem que levar. Essa é a nossa fé. Nós estamos lutando e clamando por isso. E hoje eu vou estar na Celso Garcia 777 Nubrais às nove, abrindo o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Esse jejum é o último de 2015. Celebrando a Santa Ceia do Senhor, consagrando a todos os desimistas e realizando o clamor do propósito da mudança. E Deus tem feito maravilhas e hoje teremos um dia de glória. Eu não tenho dúvida disso. Um dia glorioso. Esteja entre nós. Quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Quanto mais nós o buscamos, mais abençoados nos tornamos. Tire o foco de problemas, de circunstâncias, sei lá do que, e coloque em Deus. Se aproxime de Deus. Tome uma decisão na sua vida. Buscar a Deus. Faça o que você sabe que tem que fazer, que é buscar a Deus. E a partir do momento que você decidir e assumir um compromisso sério com Deus, buscá-lo de todo o seu coração, busque-o de todo o seu coração, você pode ter certeza que você vai ver um avanço, mais avanços e progresso e conquistas e mudanças e coisas que você nem jamais imaginou que pudessem ser mudadas, transformadas, elas serão. Não desperdice a sua vida com passado. Não desperdice a sua vida com ofensa. Não desperdice a sua vida remoendo coisas. Não, usa a sua vida, a única vida que você tem, essa vida gloriosa que Deus te deu, para buscar a Deus e ter avanços, grandes avanços, ou seja, viver as promessas de Deus. Ele te ama. E se você está aí, não é por acaso. É porque ele preparou para que estivesse, para que ele possa falar com você e te abençoar, grandemente. Venha, esteja entre nós e eu sei que Deus vai te abençoar muito. Olha o que diz aqui, em Isaías 43, no 25. Eu, eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim. Dos teus pecados, não me lembro mais. Dos seus pecados, não me lembro mais. Deus não se lembra dos seus pecados. Quando nós nos arrependemos, quando nós chegamos diante de Deus com o coração rasgado, quando nós decidimos rasgar o nosso coração e nos prostramos diante de Deus e nos arrependemos de todo o nosso coração com sinceridade, ele nos perdoa. E dos nossos pecados, ele não se lembra mais. Deus quer que isso entre no seu espírito, porque tem muita gente sendo roubada, porque até hoje não sabe quem é em Cristo. Sendo assim, permite que o diabo ainda tenha controle sobre elas, através da culpa. Elas não, elas acham que elas erraram demais, então elas não merecem viver uma vida diferente. Talvez você está aí, você se culpa dia e noite. Deus. Você se culpa. Talvez o maior problema da sua vida tem sido esse, a culpa. Você não se conforma. Você é martirizado pela culpa. O diabo te acusa, te condena, te oprime, te escraviza por intermédio da culpa. A culpa é um beco sem saída. Quando Deus falou para Josué, quando eles iam, estavam prestes a possuir e viver o grande, a grande conquista da terra, que Deus estava tirando o opróbrio. Deus disse, eu estou tirando o opróbrio de vocês. O opróbrio quer dizer culpa, condenação, acusação. Porque ninguém pode viver algo novo de verdade, vivendo dessa maneira. Ninguém pode viver algo novo carregando culpa. Por que o diabo trabalha isso em tantas pessoas? Porque ele sabe que através do sentimento da culpa, ele pode se irandar com a vida da pessoa. Se irandar. Muitas pessoas, por causa do sentimento de culpa, elas desistem de coisas grandiosas, elas param de viver a vida. Elas se tornam pessoas doentes, desequilibradas. Elas não dormem, elas não comem, elas ficam perdidas, elas não sabem para onde ir. Ficam zonzas, vagando, sem direção. Porque o diabo fica colocando, é você, fez isso. E fez aquilo, fez aquilo outro. Por sua causa, isso aconteceu, aquilo aconteceu, é culpa sua. E aí ele vai te matando aos poucos. Talvez é o seu caso. Mas se você realmente soubesse quem você é em Cristo, você não aceitaria isso. Você saberia que quando nós recebemos Jesus na nossa vida, e nos arrependemos de todo o nosso coração, ele nos justifica. Então em Jesus Cristo, em Jesus Cristo, você é justificado. Então você se torna a justiça de Deus. Que é o que diz, eu me fiz pecado para que você se tornasse a justiça de Deus. Em Jesus Cristo, através do sacrifício de Jesus, quando você o recebe como seu salvador, imediatamente você se torna nova criatura. Você se torna justo e santo, como diz a Bíblia. E se você agora regar essa semente de Deus que foi plantada dentro de você, com muitas doses da palavra, essa semente vai germinar e vai crescer, vai brotar e você vai mudando. Então o seu modo de pensar muda, o seu modo de falar muda, o seu modo de agir muda. Porque a semente de Deus foi plantada em você. E agora com a palavra ela é regada. Você cometeu muitos erros. Mas quando você se arrepende, de verdade, de coração, quando você rasga o seu coração para o Senhor e se humilha dos seus pecados, ele não se lembra mais. Se Deus não se lembra mais, significa que você não tem que se lembrar mais. Mas acontece que o diabo, ele usa de coisas que nós fizemos no passado, e ele usa pessoas, muitas vezes, da nossa própria casa, para nos culpar, para acusar, e culpar, e jogar na cara. É porque você agora está aí, mas olha o que você me fez, olha o que você fez, nós estamos nessa situação por sua culpa, e não sei o quê. E aí, sabe o que acontece com muita gente? Elas vão ficando, vão enlouquecendo. Porque aquilo vai tomando conta delas, e elas vão cedendo para aquele sentimento da culpa, da acusação, e quando o diabo vê que ele está ganhando terreno, espaço, e que ele está conseguindo fazer aquela pessoa se fechar, naquele mundo, naquele mundinho, onde só ela anda o tempo todo em círculos, olha, é mesmo, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, olha, eu causei isso, eu causei aquilo, olha o que eu fiz na minha família, olha o que eu fiz com fulano, olha isso e aquilo, e a pessoa vai ficando quase que louca. e é isso que o diabo quer. Você louco, desequilibrado, andando em círculos, se culpando, se punindo, se martirizando, sucumbindo, e quer que você desista do seu futuro e vive em torno do passado. E talvez, infelizmente, ele está conseguindo isso. Você está deixando. Mas Deus, por te amar demais, e por ver toda a afronta e a opressão que você tem sofrido, ele preparou esse programa, para dizer para você que ele te perdoou, que dos seus pecados ele não se lembra mais, e que se Deus, o Todo-Poderoso, o Fundador dos céus e da terra, não se lembra mais, dos seus pecados, então, se Deus, Deus é que deve importar. Deus está dizendo para você, que ninguém mais deve importar, porque ele já te perdoou. Então, se outras pessoas, se os da sua casa, se amigos, parentes não te perdoaram, isso é um problema deles. Eles estão bebendo o veneno, esperando que você morra. E eles é que estão morrendo aos poucos. Deus está dizendo, que se alguém não te perdoa, isso é um problema da pessoa, não é seu mais. Porque Deus já te perdoou, dos seus pecados não se lembra mais, e está dizendo para você, eu não quero mais, que você viva, carregando esse sentimento de culpa. eu já tirei o opróbrio de você, eu não me lembro mais dos seus pecados. Então, eu não quero mais você se culpando, se punindo, se automutilando emocionalmente. Deus está dizendo, eu não quero mais você se acusando, condenando, eu não quero mais você assim. Deus está dizendo, que se alguém da sua casa não te perdoa, isso é um problema dessa pessoa, não é seu. Ela tem um problema, que agora é ela que precisa ser liberta. Deus está dizendo, que você não é mais o problema de alguém. Cada um tem os seus problemas, que precisam ser trabalhados em Deus. E Deus está dizendo, que você não deve mais aceitar, que pessoas joguem na cara, na sua cara, coisas que Deus já te perdoou. Você é nova criatura para Deus. Para Deus você é o justo, é o santo, é a justiça de Deus. É isso que você é em Cristo. Você é nova criatura. Você é nova criatura em Cristo. Então está na hora de você virar a página de vez, porque para Deus já foi virada. Pessoas que não mudam, não acreditam na mudança dos outros. Talvez, esses que te acusam, são pessoas que nunca mudaram, por isso que elas não acreditam na sua mudança. Mas você, você mudou. E se você mudou, e você sabe, dentro de você que você mudou, você não tem que viver mais, como aquela pessoa, carregando aquele fardo, de coisas que você cometeu no passado, e que você já pagou um preço alto por isso, e tem, e já se arrependeu, e Jesus já te perdoou, e ele não se lembra mais dos seus pecados, e ele quer que você ande livre, e feliz, e em paz. Vamos, se livre dessa escravidão. Essa decisão só você pode tomar. Você tem que olhar para essas pessoas que tem te acusado, e jogado na sua cara. Ah, nós estamos nessa situação por sua culpa, a culpa foi sua, foi você, foi isso, aquele diga, chega! A partir de hoje, eu não admito mais que você jogue na minha cara o meu passado. porque dos meus pecados o senhor não se lembra mais. E se Deus não se lembra mais, que é aquele que deve importar e que importa para mim, então não vou mais permitir que vocês me tratem dessa maneira, me desrespeite, e me acuse, e jogue sobre mim um peso de condenação. Se Deus já tirou, eu não aceito mais condenação na minha vida. Vamos, vamos, reaja, não baixe o seu olhar, por nada, não se curve, não baixe a cabeça, olho no olho, e diga, eu sou a justiça de Deus, eu sou nova criatura, o senhor me justificou, e nele eu fui feito santo e justo. E se o senhor acredita na minha mudança, eu não vou me importar se alguém acredita ou não acredita. Você tem que ter um relacionamento com Deus, o que importa é que Deus sabe que você é nova criatura. E eu creio que ele fez esse programa, preparou para você, porque talvez você está em tempos de enlouquecer. Porque o diabo tem te oprimido, e usado pessoas para te oprimir. E Deus quer que você lide de uma forma totalmente diferente. Sabe por que você tem se abatido? Porque na verdade você tem absorvido essa culpa. Você se culpa mesmo. E Deus não quer mais que você viva se culpando. Deixem o que se foi. Está aqui, vou ler para você. Ainda em Isaías 43, 18. Não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora ela sairá. Sairá a luz, porventura não a sabereis. Eis que eu porei um caminho no deserto e ris no emo. Vou ler na NVI. Esqueçam o que se foi. Se alguém não quiser esquecer, o seu problema é da pessoa. Você deve esquecer. Não vivam no passado. O passado não te pertence. O amanhã não te pertence. É o hoje que te pertence. É a pessoa que você é hoje. É assim que Deus te vê. Dos seus pecados ele não se lembra mais. O mundo pode não entender isso. Sua família pode não entender isso. Os amigos podem não entender isso. Muitas pessoas podem não entender. Porque as coisas do espírito, você só discerne espiritualmente. O homem natural não entende as coisas do espírito. Talvez, muita gente não entende, porque são pessoas naturais ainda. Pessoas que não são dirigidas pelo espírito. São carnais. E são pessoas que nunca mudaram. Porque quando uma pessoa muda, ela acredita na mudança da outra pessoa. Mas quando uma pessoa nunca mudou, ela não acredita na mudança dos outros. Toda pessoa que vive julgando, acusando, condenando os outros. Ela tem um problema. E o problema não é seu. O problema é dela. Ela que tem um problema. Se ela vive dessa maneira, ela tem um problema. E ela precisa tratar esse problema. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconheçam. Olha quanta coisa nova Deus tem feito na sua vida. Você é uma outra pessoa. Até no deserto vou abrir um caminho. E reachos no erro. Aleluia. Esqueça o que se foi. Não viva de passado. Confie em Deus. Dos seus pecados, Deus não se lembra mais. Coloca isso na sua cabeça. Você não pode mais deixar o diabo te controlar através desses sentimentos. Culpa, condenação, acusação. Que vai causando aquela angústia. E aí você começa a se sentir responsável por tudo. Não. Peraí, cada um aí na sua casa também fez suas escolhas. Cada um fez suas escolhas. Quando você tem um filho grande, ele já tem idade para fazer suas escolhas. Cada um fez suas escolhas. Você não pode carregar a culpa por todo mundo agora. Escuta, você já foi perdoado. E você teve seus erros, mas certamente você não errou sozinho. Certamente, aí dentro tem... Cada um fez suas escolhas. Escolhas ruins. Aí agora as coisas vão dando erradas. E as coisas não progridem. Tem que arrumar alguém para culpar. Para pesar. Você não pode mais deixar que façam isso com você. Deus está dizendo isso. Você precisa de uma decisão. Você precisa decidir. Viver como Cristo te chamou para viver. Como nova criatura. O passado já ficou lá atrás. O Senhor já perdoou os seus pecados. Deles ele não se lembra mais. Levanta a sua cabeça. E ande livre. Você é livre. Não volte a se meter... A estar debaixo do jugo da servidão. Isso é servidão. Isso é escravidão. Coloca um ponto final nisso. Para. Você não está morto. Você está vivo. O Espírito Santo está falando com você. Tome a decisão da sua vida. Você só tem uma vida. Talvez até hoje. Você não teve a força para fazer o que você sabe que tem que fazer. Vá fazer o que você sabe que você tem que fazer. Que Deus tem colocado no seu coração. Coragem. Quando Deus nos manda tomar uma decisão. Nós temos que acreditar nisso. E no final das contas. Quando algo vem de Deus. Todo mundo tem que nos seguir. Aqueles que disseram jamais. Jamais. No final tem que te seguir. Porque operando Deus ninguém pode impedir. Quando Deus determina algo. Ninguém. Ninguém pode ir contra Deus. Você precisa aprender a confiar mais em Deus. Confie em Deus. Confie em Deus. E descansa nele. E siga o seu caminho em paz. Deus está dizendo os seus pecados. Eu não me lembro mais. Você é livre. Comece a viver a sua vida. Como eu determinei que você viva. Livre e abençoado. Em paz. Como nova criatura. Deus tem um futuro para você. Um destino brilhante. Não estrague. Carregando sentimentos que não provém de Deus. Aceitando acusações que vêm do próprio diabo. Levanta a tua cabeça. E viva a sua vida. Como Cristo morreu na cruz para que você viva. Uma vida abundante, abençoada, de paz. Em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo. Prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Thelma, qual que é a importância para a senhora em participar do propósito da mudança? Um último realizado dentro do Ministério Mudança de Vida. A importância é total, pastor. Eu carrego ainda resultados do propósito da mudança do ano passado. E é como eu estava falando para o senhor. Para mim, a maior vitória que eu tive no propósito da mudança foi a mudança na minha casa. E como eu falei, de uma filha rebelde, ah, essa daí é só a que me dá dor de cabeça. Hoje eu sou, essa menina tem sido uma benção na minha vida. Então, para mim, essa é a maior vitória que eu carrego até hoje. Do primeiro que eu participei. O Ministério Mudança de Vida realiza três propostos durante o ano. Meus projetos de conquista, projeto 52 dias e o último propósito, que é o gran finale, o propósito da mudança. A senhora, durante esse propósito do ano passado, intensificou os 31 dias e viveu resultados e definições grandiosas, não foi? Grandiosas, grandiosas, é como eu falei. Tão grande que eu colho até hoje. Eu estou colhendo até hoje o que eu plantei naqueles 31 dias do propósito da mudança de 2014. Eu colho até hoje a semente que eu lancei na terra o ano passado. E assim, pronta, já com todas as ferramentas prontas para semear esse ano. Porque tem três coisas que eu não aceito levar para 2016. E eu creio em nome de Jesus, porque eu obtive resultado ano passado. E esse ano, com o entendimento que eu tenho, depois de ter ouvido esse ano todo que Deus foi tão poderoso nas palavras e tão rígido nas palavras para a mudança, eu creio que eu vou colher cem vezes mais. Nós já iniciamos esse propósito, vivemos essa fé, estamos a todo vapor. Senhor, o que a senhora tem a dizer para essa pessoa que nos acompanha agora? Olha, se você está pensando em ficar em casa e clamar em casa, porque agora tem a facilidade da internet, a internet é para quem não pode estar no templo. Eu digo pessoas de outros estados até, porque a gente recebe pessoas de outras cidades. Pessoas que vêm os 31 dias, fazem viagem de uma, duas horas para estar no templo e clamar. Poxa, como é que será que Deus enxerga aquela que pode estar no templo e está lá clamando pela internet? Não, não vale a pena não. Tem que estar aqui, bebendo do espírito que é lançado direto do altar e com certeza, pastor, é certeza, resultado a pessoa vai ter. Se ela estiver com o coração aberto, disposta a praticar o que receber da palavra, com certeza vai colher. A fé desse propósito gerou a senhora bênçãos financeiras, saúde, profissional, um carro. Em todas as áreas, pastor. Eu costumo brincar que eu sou a mimadinha de Jesus. Eu brinco assim, porque eu estou colhendo em todas as áreas um consultório abençoado, graças a Deus. A gente ouviu agora que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. Aquilo que se levanta como o maior problema, o maior gigante, de repente, vira bênção. Então, assim, vale muito a pena. Ficar em casa? Nem pensar, pastor. De domingo a domingo, estou aqui. Feliz. Muito feliz e muito abençoada, graças a Deus. Momento da oração. Ó Deus Todo-Poderoso, eu oro por esta vida que certamente está muito aflita, angustiada, oprimida. Eu repreendo essa nuvem negra, essa opressão, essa angústia, esse desespero, esse desequilíbrio, esse espírito da loucura já. Essa perturbação que leva ela a pensar até em morte muitas vezes. De tão oprimida que ela tem estado. Porque ela tem aceitado culpa, condenação, acusação, ataque de todos os lados. Eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu ordeno que saia da vida dela. Esse espírito da covardia que não deixa ela enfrentar. Esse medo. Esse peso. Esse fardo. Essa angústia. Saia. Em nome de Jesus. Passa do teu sangue sobre ela. Renova as forças dela. Que ela possui espírito de coragem, de libertação. Ela é livre. Dos pecados dela o Senhor não lembra mais. Ela já foi perdoada. E ela precisa seguir em paz agora. Que ela receba o espírito de força para seguir. Porque ela tem, ela recebeu esse poder. Ela pode. E ela pode vencer todas as coisas. E que ela não se curve mais diante de nada. Que ela não aceite mais viver dessa maneira. Esse julgo. Que ela se livre disso agora. Desse julgo. Que tem pesado. Que está. Ela não está. Muitas vezes parece que ela não vai dar conta de carregar. Até porque a tua palavra diz. Vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados. Eu vou aliviar. Então ela não pode viver assim. Se ela está vivendo assim. É porque ela está deixando. Não é porque ela está aceitando. E o Senhor está dizendo. Não aceite isso mais. Porque eu sou com você. Passa do teu sangue sobre ela. Levanta ela com poder agora. E que no final desse programa. Ela esteja de outra maneira. Com outra cabeça. Pronta. Para decidir a vida dela. E não retroceder mais. E enfrentar o que for preciso. Quem quer que for. Porque o Senhor está com ela. Abençoa todos que enviaram os seus pedidos para oração. E eu determino vitórias sobre cada um. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração. E determino nesse momento. Milagres sendo materializados agora. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores. Que essas pessoas sejam muito abençoadas e prosperadas. Desperta mais semeadores. Porque quem planta colhe. Se essa pessoa passar a plantar. No programa Mudança de Vida Hoje. Eu não tenho dúvida que ela vai ser muito abençoada. E que ela vai dar uma guinada na vida dela. Ela vai dar a volta por cima. Porque essa é uma boa terra. E todas as pessoas que têm plantado nessa terra. Têm sido honradíssimas. Obrigada por essa mensagem. Obrigada por esse amor que o Senhor mostra. Por essa pessoa. Que eu sei que através desse programa. Ela está se sentindo amada, cuidada, protegida. E está recebendo força para seguir a vida dela. Livre desse fardo. Muito obrigada meu Deus. Eu te agradeço por tudo. Amém. Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. O número do Descobrida é 0. Operadora 11. 3296-9449. Celso Garcia, 777 Nubrais. É onde eu fico. Onde vou estar às 9. Abrindo o jejum da manutenção dos projetos conquistas. E celebrando a Santa Ceia do Senhor. Consagrando os dizimistas. E realizando o clamor do propósito da mudança. Esteja entre nós. Porque Deus vai te abençoar demais. Ei, você é livre. E Deus é com você. Siga em paz. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. E se o Senhor Jesus não voltar. Eu vou continuar aqui. Falando de vida. E mudança de vida. Bom dia. Amém. Disque Vida. 0. Operadora 11. 3296-9449. Ligue. E receba a vida.